E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos estar jogando aqui a primeira DLC do The Evil Within, galera. The Assignment. Eu não me lembro dessa DLC da primeira vez que eu joguei o jogo há muito tempo atrás, mas vamos lá. Detetive Julie Kidman descobre presa nas trevas de Stan, que deveria ser essa máquina aí da empresa aí, confrontando o Ruvik e seus próprios demônios enquanto na busca pela sua missão. Então, vambora. The Assignment. Vambora, mano. Parece que tem uma vibe mais stealth essa DLC, não é? Diferente das outras que eram. Peraí, só... Dá uma mexida aqui. Tá, vambora. New game. Brilho. Eu não vou mexer no brilho. Deixa eu arrumar, ó. Eita, porra. Hum. Eles existem juntos, mas cada um viu coisas do seu próprio jeito. É como se a cada consciência do paciente... Você está com o Mobius? Eu faço. Eu fiz a minha escolha. Mobius. Então, tem esse pessoal dessa tal empresa, chamada Mobius. Ah, isso é no começo, pô. Isso é no começo do jogo. Oh, louco. Sumiu. Nossa, mano. Um juramento. Capítulo 1. Ah, pelo menos ela não é igual ao Sebastião. Ou qualquer coisa. Ela chuta. Legal. Vambora. Ela não cansa igual ao Sebastião. Ela corre pra caramba. Ih, mano. Um corpo. Eu não tinha uma arma não, caralho. Esse chutinho, esse chutinho é engraçado. Ah, estripa do bicho aqui, caralho. Ah, é só um instante. Tá normal, ok. Por um instante achei que eu não estivesse gravando. Vambora. Está bem. Está bem. Está bem. Mob! Mob! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, mano, o cara tá aqui em cima atrás de mim. Caralho. Não, não, não. Ei, onde é o Joseph? Todo mundo deve ser morto. Nossa. Passa. Passa. É o Leslie. Nossa, mano. Que bizarrice. Leslie. 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 Leslie Withers. I'm sorry? Kid, I need you focused. Kid, I need you focused. I need your attention. This is a serious matter. Everything we do is a serious matter. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'd like to think so, but conviction must be proven with action. As I was saying your target is Leslie Withers. As I was saying your target is Leslie Withers. He's a patient at Beacon Mental Hospital. But he's something more. Simply put, we need him to run our STEM system. Without this asset, our research will mean nothing. I don't understand. We own Beacon. Why not just take him? Our relationship with his advisor, Marcelo Jimenez, has become... rather strained. The boy is a leverage piece. Jimenez plans to activate a STEM prototype in Beacon without our permission. Obviously, that's unsuitable. Have no illusions. It will be dangerous. Come. Take a walk. The nurses are waiting. Beleza. o gato do tapetes? Hey, there. Where you came from? Era o gato que salva o game? Legal. O que tem aqui na mesa do patrão? Oh, o que é isso, mano? O que é isso? As pessoas não têm rosto. O que está acontecendo? Eu acordei ou não desse negócio? Nossa, que loucura. Eu acho que é pra lá. Na verdade, eu acho que é pra cá porque a porta está verde, mas... Vamos vir pra cá primeiro. É pra lá, pro lugar que tem a porta verde. Aqui é o saguão, lá onde. Nossa, o cara tá com uma luva branca. Que porra é essa? Nossa, suado. Pra cá não é. Vamos embora. Ah, tem que segurar Escanear a nossa mão Essa DLC parece que vai ter uma vibe Mas menos de confronto Menos combate Ela vai ser pra tapar os buracos da história A gente vai ter um sistema Você vai ser preso Espero que ele não Mas como uma precaução Nós preparamos uma infusão Para evitar Contaminação Como uma vacina? Para me proteger? Mais acurado Para esconder você Nós desenvolvemos um sistema Mas há um espírito no sistema Algo que chamamos Ruvik Isso significa nos guardar Então o Ruvik é um defeito Que tem onde a máquina Na verdade não um defeito O Ruvik ele Surge pra manter as pessoas Fora da mente dele Por que me enviar Você não vai estar Você vai estar com a sua equipe Do KPD Você vai receber uma chamada Na rádio Reporando um incidente No Beacon Tudo vai ser arrangido Mas as consequências Têm pouco valor Em relação a sua missão Eles são expediáveis Beleza O rosto do chefão não aparece Do patrão Nós devemos ter aquele garoto Ele nos permitirá mudar tudo Eu vou voltar com ele Eu não preciso lembrar você As consequências para a falha Loyalidade É um assunto sensível para nós A confiança É uma comodidade de valor Em hoje's mundo Então, mais de novo Eu vou perguntar você Você está com a Mobius Eu tenho Eu fiz a minha escolha Agora você deve Backar suas palavras Com a acções Do not waver Agora eu vou Countando E quando eu estou terminando Eu vou perguntar você Uma série de perguntas A parada é essa, mano? Uma série de perguntas A parada é essa, mano? Botaram nela É para o Ruvik não controlar a mente dela? Ah, que pariu Caralho Caralho Que porra era aquela, mano? Eu já acordo no meio da capirotagem Já O que tem pra cá? Nada Caralho Não tem uma arma Não tem nada Pra mim dar uns tiros, cara Por que que está Caralho É para cá Eu já acordo na capirotagem, mano Eu queria uma arma Arma Para me defender Ah, uma Ah, uma lanterna Obrigado pela lanterna, jogo Agora só falta uma arma Ah, o mouse foca a luz Eu posso desligar Eu posso desligar a luz Quando eu precisar Provavelmente pra não alertar inimigos Caralho, mano Tá muito escuro isso aqui, cara Caralho, tem um cara morto ali, velho Se foder, velho Aí tem outro aqui, ó Ih, barulho de vidro Stealth Vai ter stealth nessa parte aqui, ó Tomar cuidado pra não pisar no vidro Que barulho Aí pisei de novo Pisei de novo Nada pra cá Pisei outro vidro Segura Corre Como assim, a luz faz mal pra ele? A luz machuca ele? Ah, tem um lugar ali, ó Pra entrar O que é enter? Ah, dá pra fazer cover Olha que legal Ah, dá pra atrair inimigo Que legal, mano Que legal Ela entra em cover Diferente do Sebastian Que Só abaixa Ela tem essa mecânica De entrar em cover Legal Aqui não abre É por ali pela parede É pra cá Vambora Hora se enfiar em buraco Atrás de desconhecido Pera, mataram o cara O que aconteceu, mano? Morreu Caralho O que que é aquilo ali? Caralho, mano O cara que a gente ia salvar Morreu O cara que a gente ia salvar Morreu Só sobrou as pernas do cara, mano Caralho Caralho Ah, foi embora O que que adiantou Vim pra cá? Beleza O tutorial do jogo aí Ensinando a gente A entrar no lugar Vambora Vambora Vai, porra Caralho Susto da porra Tá bom E Ah, pera Tirei a fita Tirei a fita sem querer Como é que eu faço Pra ouvir a fita de novo Arquivo Ah, lá embaixo Tab I'm afraid That the fragile mental states Of the subjects Are limiting our studies Mobius wants us to move Past Beacon Patience And on to more Stable people They want to get Stem closer to Its intended use Would they see the world In the same way? Would a sane mind Weather the psychically Draining experience? I had that dream again I entered the stem myself Caramba Ah O doutor Jimenez Era Contra Mudar os experimentos Pra pessoas comuns Ele queria continuar Fazendo com maluco mesmo Tá bom A gente tem que usar cover Tá, os inimigos Podem ser atraídos Isso a gente já aprendeu Pô Cara Esse cara vai levantar Vai pegar meu pé Filha da puta Aqui Não Não levantou não Vamos desligar a lanterna Olha lá Eu vou chamar pra cá Come aqui Não Não Filha da puta Abre Nossa cara Beleza Caramba Caramba Mano Eu chamei Ela veio pra cima Do lugar errado Peraí Que que é isso? Pera 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 Não Pera Isso é um cofre Tá O mais escuro Foi o último Que apertou Não é? Então tem que Não O mais claro Foi o último Foi o primeiro Que apertou O mais escuro Foi o último Então vamos lá Quatro Não Não é isso não Peraí É esse aqui Não Não é isso não Então vamos lá Esse aqui Tá Ah não Deve ser daqui Ah tá O que tá mais escuro É o que foi primeiro O que tá mais claro É porque já foi limpando o dedo Beleza Pedaço de carta O que que tem aqui? Não tem nada A gente só pegou um pedaço Dá pra esconder aqui dentro Mas não tem inimigo Não Pera Eu me esconderia Ah não tem inimigo Não tem inimigo Pô Vamos Caralho O susto da porra Aqui eu só posso me esconder Mas eu não quero me esconder aqui Pensei que fosse ter coisa importante aqui dentro Acho que eu tenho que jogar a garrafa lá pra dentro E vim pra cá Pronto Tchau Ah meu nome é tchau maluco Adios man Eita porra Eita porra Foi pra lá Beleza Cara O que que tem aqui? Aqui não vai abrir Provavelmente É Aqui tá fechado Tem que ter o cartão Cara Tô gostando dessa DLC Galera Muito boa Eu adoro O jogo assim mano Eu adoro elementos de stealth Mas quando o jogo é em stealth tá Por exemplo Tem jogo que tem elemento de stealth Mas é uma merda Ah lá O telefone tocou Beleza Porra Não tem como abrir aqui Ah Eu fechei Eu sou idiota Não Entrei no armário Eu sou burro demais Tá Vamos tocar o telefone de novo Pro bicho ir atrás do telefone Acho que eu consigo fechar ele na sala Pronto Tranquei na sala Nossa Isso é água É água Parece sangue Ou é água Tinha algo nessa sala O que eu sinceramente não tenho ideia Eu só tranquei ele aqui e falou Tem um item aqui pra pegar Nada aqui Dá pra ouvir uns inimigos do outro lado ali Ah Vamos entrar aqui Nada Nada Pensei que apareceu um bicho aqui Nada Nada Beleza Vou sair Ah Porra Caralho O armário desceu Me deu um susto Outro cartão Officer Keycard Beleza Opa Vou me esconder aqui Que isso Que isso Lesley Que porra é essa Velho Mano Ele tava falando Leslie Lesley Esse bicho aí Esse bicho tava falando Leslie Olha a impressão minha Vamos entrar aqui Que eu não tenho ideia do que aquele lado ali vai dar Nada aqui Nada aqui Nada aqui Ah Aqui é o caminho pro outro lado Eu quero voltar lá Eu quero saber o que tem desse lado aqui Eu quero saber o que tem desse lado aqui O bicho tá aqui Cara Eu quero passar aqui Dá pra ouvir Vambora Será que ele me vê aqui? Ah Essa é aquela porta lá Pô Tá Vamos com cuidado aqui Eu quero saber o que tem aqui Mano Não tem nada aqui Sério? Porra Pensei que fosse ter água aqui Mano Vambora Vou embora então Pensei que fosse ter água aqui Importante Vamos só atravessar aí Pelo caminho Que a gente tava indo mesmo Pô Que criatura bizarra é aquela Mano Que criatura bizarra Vambora Vai vir atrás de mim Aquela porra Tenho certeza Ah mano Olha esse corredor Olha Olha o darkness Tá aqui A escuridão Ah Tem câmera aqui Elas funcionam Ah mano É que pariu Leveu um susto Vé Que lá merda Aparentemente Aparentemente Tá falando que a gente Morreu ali Mas a gente tá vivinho Pô Vamos hackear aqui Nossa Que menina Que hacker Eficiente Oh porra Que que aconteceu Meu Deus Ah Ah Cara Aonde eu me escondo Qual é o lugar que eu tenho que me esconder Não entendi por que eu morri Sinceramente Eu não tinha onde ficar O bicho está ali de novo Me chamando Leslie Tá, vamos lá de novo Eu não tinha ideia de onde eu tinha que ficar Por que eu morri, cara? Onde é que eu vou me esconder quando esse bicho vier? Tá, deixa eu ver se tem um cover antes de começar Pra cá é muito óbvio, né? Pra cá Nossa, beleza Vamos tentar de novo Analyzing data Meu Deus do céu Que diabo é isso, velho? Caralho Caralho Que bizarro, cara Vamos embora Vamos embora Uma jaula aqui Beleza, mano Beleza, mano Nossa missão é achar o Leslie Ok Ah, isso deve ser um teste Ah, isso deve ser um teste, provavelmente, né? Pegar o Leslie no treinamento aqui Pra poder resgatar ele lá na missão Provável Provável Isso aqui é o saguão É o lugar que a gente não conseguiu passar antes Olha o gatinho Bora salvar o nosso jogo Vou salvar aqui, vai Vamos embora Vamos embora Eita porra Eita porra Caralho 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 Mano Tinha um maluco ali em cima E sumiu Pô, eu tô ficando louco Tinha um maluco aqui em cima, cara Caralho Caralho Que bizarrice é essa, velho Nossa, lá embaixo Vou ter um mal cuidado pra não pisar em vidro aqui Beleza 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 É Eu vou ter que Abrir mais um cofre aqui É, tem mais um cofre aqui Ahn Não, peraí Não, eu não sei a senha daqui Não vou nem mexer Vou nem tentar descobrir a senha Ahn Ou eu consigo descobrir a senha Só olhando Olhando o cofre O que que tá vermelho aqui Nesse... Ah, peraí Peraí Isso é estranho Isso é... Esquisito Isso não é real Não, peraí Tá em algum lugar Assim isso aqui, cara Não é possível Não é possível que eu... É só girar até saber Isso Isso não faz sentido Ah, olha essa merda aqui Peraí 23 Ah, tá nos quadros 23 Vermelho Amarelo Amarelo 3 Caralho, hein E aquele quadro ali Falta aquele quadro ali 23 Vermelho Amarelo 3 E esse quadro aqui Nada Não aparece nada Talvez a televisão Não, não é possível Opa 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 Passagem secreta Que porra é essa Que isso, mano Uma lerma É um easter egg isso Caralho Não dá pra fazer nada com a lerma Não tem como interagir Tá 23 Vermelho Amarelo 3 Deve ter outro quadro pra lá Ah, tem um quadro aqui, pô Não, não é isso não Peraí Não, não é isso não Cara Que isso, mano Falta um quadro Tem mais um Tem mais uns quadros Pequenininhos lá dentro Vamos voltar Isso aqui revela? Não revela Ou revela Eu não vi Na sala aqui Do escritório Na planta Nada a ver Três Amarelo É aqui 20 21 22 23 Agora falta o outro Qual que seria esse aqui? Tá faltando uma 23 Vermelho 24 Beleza Aê Mais um pedaço Do papel É Não formou O bilhete ainda Completo Formou só Dois pedacinhos Ou eu tenho que vir aqui Em arquivo E juntar os bilhetinhos Ah, eu tenho que juntar Olha essa merda Tem que juntar Um no outro Como é que eu Não, não é aqui Parece ser Não parece ser Aqui embaixo Será que é aqui? Parece que é aqui Parece que é ali Tá faltando Umas três partes Duas ou três partes Vambora Vamos descer? Vamos catar uma garrafa Aqui, mano Que eu acho que eu vou usar Uma garrafa Aqui Acho que eu vou postar Por capítulo, galera Ou a gente posta DLC completa Acho que eu vou postar Completo mesmo Foda-se Beleza Como é que eu vou fazer Isso aqui Vamos lá Eu preciso passar Por esses caras E ir pra aquela porta lá Que aparentemente Tem algo útil Pra eu pegar Vira pra lá Porra Pra eu passar Aê Beleza Cartão do Boa Deu pra dar Uma corridinha Agora tem que dar A volta ali Tem como eu ligar O telefone E trancar eles na porta? Tem como eu ligar O telefone E trancar eles na porta Beleza Ela Provavelmente pegou O número daqui Pra poder ligar Aqui Beleza Só um Um foi Só um foi Só um foi Beleza Já que só um foi Vai checar Maluco Não Consegui Vou embora Filha da puta Caralho A porta Tava fechada Beleza Não podemos Ruxar Não podemos Ruxar A fase Olha a merda Cara Vamos lá De novo Então Vamos lá Pegar a senha De novo Aqui dentro Não acredito Que a gente Voltou daqui Pensei que a gente Fosse voltado Lá de baixo Checkpoint Vamos lá De novo Três Vinte e três Vinte e quatro Vamos lá De novo Três Vinte e três Vinte e quatro Vambora Eu vou ter que dar um jeito De prender os dois Lá dentro Não é prender um só não Prender os dois Vinte e quatro 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 Tá, vamos fazer primeiro aqui a tentativa de prender os caras ali dentro Ou não vai funcionar Caralho, só prendeu um Só prende um Só prende um, cara, não funciona com o outro desse lado aqui Um desgraçado aqui Vai pra cá, porra, esse daí é o tio Eu vou pegar a garrafa Vou ter que levar ele pra outro lado Vai aqui, porra Aê, passamos o caralho Caralho, vambora O que tem aqui? Nada aqui? Vambora Nada aqui, mano Não esquece, você é um de nós agora Ok Luz aqui? Não Luz aqui Beleza, é... Esse é o símbolo da empresa lá Que os maluco Tem que alinhar aqui? Acho que não tem nenhum puzzle aqui, não Eu tô paranoico com puzzles Vambora Ah, tá Ah, peraí Pensei que eu tivesse paranoico Olha só Era isso, mano Pensei que eu tivesse doido É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Elaborate, to say the least Despite the modernistic visage The research they have been doing here Seems to date back to over a century ago This place has history And from what I can grasp This facility is only one branch of many Institutions, powerful families Their reach seems grand And therefore the possibilities for me Seem equally as rich Clearly my own unique methods At Beacon have piqued their interest And I am most grateful for the opportunity Most of what the researchers Have been working on, however Seems archaic by today's standards They told me budget is of no concern Results are the only thing that matter Juggling duties here and at the hospital Seems manageable But Ruben Comparatively insignificant But even at his young age His studies are remarkable Perhaps one day He will even assist me With my work here Hmm, é, mano Então isso aqui é muito antes do De dar a merda Do Ruben ser levado This is not a negotiation, Dr. Jimenez We're expected to reach a solution Hence the founding of this facility I understand that And I appreciate the time you've given me Time has a limit And we're approaching that point If you've outspent your usefulness We will need to find someone more suitable Let's not be so hasty I've done tests with our visual diagnosis And there is something I must speak to you about Please, come with me The projector is in the next room Ok Ok Então esses caras queriam resultado a qualquer custo E o Dr. Jimenez Deve ter feito alguma cagada Pra entregar esses resultados O que será que a gente vai ver nesse tal projetor aqui Vamos dar uma olhada aqui primeiro Não tô afim de ser surpreendido Quer dizer Mais surpreendido que esse jogo já surpreendeu Pera, o projetor tá aqui Mas eu não vou fazer ainda não Eu vou lá daquele lado lá primeiro Vamos lá O que é isso? É o Ruvik Caralho É o Ruvik Mas isso aqui não é antes? Puta merda Será que o Ruvik tá na cabeça dela? E tá recordando as memórias da mulher? Aí é foda É a minha hipótese que nós não conseguimos Porque até agora Nós apenas usamos visuais, audio, stimuli, passive influence Even on my patients with limited metal capacity This method is rejected by the user A próxima sala Deixa eu te mostrar Ah Beleza Ele tá falando da máquina Ele tá falando da máquina Ele tá falando da máquina, o doutor A máquina que eles criaram pra conectar as pessoas A máquina do final do jogo Aquela Aquela Mecochemical Meco Mistura de Impulsos mecânicos com equímicos Aquele grande cérebro que eles criaram É a máquina, mano Caralho, os caras não tinham limites É a máquina mesmo Três pessoas deitadas É a máquina Stan o nome dela Caralho É, mano Eles projetaram a máquina Mobius Essa empresa Parece russa ela, não? As estrelinhas e a letra parecem do alfabeto cirílico Russo é assim, né? Russo quer resultado É, na verdade é um prego, né? Esse I da Mobius Probável É, essa é a cadeira Essa é a máquina Que o doutor Jiménez projetou Vamos Esse pesquisito aqui Isso é exatamente o que nós estamos procurando Eu chamo ele Stem Eu tenho certeza que você e os superiores vão encontrar isso mais satisfatório Você mencionou que o design foi de um pupilo de você E naquele caso Onde você se encaixou? Ele é um Unstable Individu Talvez é melhor Que eu Continua Ser o que A contatação Nessa situação Eu gostaria que você Traga esse cara Nós todos Podemos ter uma conversa produtiva O que você disse Que o nome dele era? Ruben 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 Victoriano Mudeu É, mano Oi, caralho Acabou? Dá pra passar Nossa, cara Pensei que o bicho fosse aparecer aqui Levei um sustão Quando eu ouvi barulho Falei Morri Minha cabeça Pensei que ia morrer Ah, mano Não dá pra passar aqui, né? Essa porta aqui Ah lá, você baixa Ah lá, o Sebastian E o Sebastien E o Joseph, mano Cara, o que será que aconteceu Com o Joseph No final do jogo? A gente viu ele ser baleado Provável que ele tenha morrido mesmo Mas ele sumiu A gente não viu O corpo do Joseph Beleza Biometrics Vambora Ó, o gatinho Bora salvar Biometrics O Biometrics Vão embora. Eles não têm a importância na missão. Se eles chegarem ao caminho, você sabe o que fazer. Vá, Leslie, e traz ele de volta. Isso é tudo que importa. É pior, mano. Atirar nos companheiros porque você recebeu ordem. Ou atirar porque foi a melhor maneira de cumprir a missão. Por favor, guia o sujeito. Construja facial, hand, and neural profile. Eu não acho que ninguém vai me ajudar com isso. Meu Deus do céu. Beleza. Vou precisar de outras coisas para fazer o cartão. E não só o cartão. Eita, pô. Morreu aí, maluco. Dormindo aí, pô. Vambora. Que isso, cara? Que barulho é esse? Beleza, abriu. Ok. O que a gente faz agora? Vai abrir não, porra. Ah, tava aberto já. Droga. Sem os fios aqui. Ô, caralho. Caralho, que susto, velho. Vou ficar parado. Ficar parado e encher a vida. Pronto, encher a vida. Da puta, mano. Uai. Por que que tem esse buraco aqui? Só pra se esconder de algum inimigo. Dá pra ouvir barulho, mano. Oi, caralho. Que que é isso? Que barulho. Eu já tô até vendo, cara. Eu vou mexer aqui e vai sair inimigo por aqui, ó. Já tô até vendo essa merda. Vambora. Vai sair inimigo por ali. Minha mão tá presa. Minha mão tá presa. Minha mão tá presa. Minha mão tá presa. A minha mão tá presa, cara. Que bicho é esse, cara? Ele não me viu ou ele não ouviu? Talvez é... Blind? Ah, cego. Beleza. Pode ser. Pode ser que ele seja cego, velho. Caralho, que criatura bizarra, velho. Vamos devagar. Vamos devagar. Vamos. Tá, dá pra atrair os inimigos Eu não vou conseguir passar ali Se eu não atrair o inimigo, né? Nossa Acho que não era por ali, não Ou era? Ih, mano, aqui tem... Aqui tem mais uma coisa de código pra acertar, beleza Tá, vamos lá Tá, vamos sair aqui, não é possível Será que tem a ver com os capacetes aqui? Acho que não tem nada a ver Será que esse puzzle tem a ver com os capacetes, cara? Ah, tá, entendi Vem pra cá Vem pra cá Beleza Tá, vamos lá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ae, fácil Fácil Easy Esse é fácil Esse foi bem fácil Será que eu completei a carta aqui? Ah, um ladder scrap Pera Não parece que tá certo esse daqui Deixa eu mudar o rotate nele Esse daqui parece que tá certo Esse daqui de baixo É aqui É aqui É aqui Embaixo É, tendo todos a gente consegue montar Não tendo todos não adianta O jogo não vai dar como se tivesse sido montado Bom, a garrafinha ajuda, né? A lurar os inimigos pra longe Porra, ele não foi pra lá? O outro foi Mas esse aqui não foi Esse daqui também não veio Tá, vamos atrair ele Bora, passamos GG Vambora Abre Ok, maluco Nossa senhora Quase me fodi O bicho tá soltado Uai O que eu tô fazendo aqui Ah! Nossa, nunca tinha pensado nisso Caralho, velho Se eu tivesse que pensar um pouquinho ali Acho que eu ia morrer Ah, falta mais uma Uma coisa pra gente Passar pelo lugar Neural Profile Constructing Profile Matches Terminated Agent Julie Kidman Termination Reason Insubordination Profile Reinstated Insubordination? That doesn't make any sense Whatever I should be able to open those doors now It is O que será que a Julie fez errado Nessa realidade aqui Que ela perdeu A ID dela O cartão dela Acho que era só isso, né? A gente fez e agora é só ir embora É isso Fora Ah, que pariu Sempre tem um pirado, mano Sempre tem um maluco A gente se perdeu Que pariu Elevador E aí? Ah, abriu Nossa, abriu aqui Que pariu Vamos lá Vamos salvar Eu não quero voltar tudo, não Vai que falta luz aqui no Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro é assim, mano Tá muito bem Do nada falta luz Uma hora e sete De DLC Será que a DLC é grande? Será que está acabando? Ah Tchau 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 O que vai dar aqui, mano? Que merda que vai dar aqui? Nossa, que porra é essa? Eu vou por cima, não sou trouxa. Não vou por baixo, não. Porra, era pra ir por baixo mesmo. Uma chance de dar merda aqui, cara. Vamos pra esse lado aqui um pouco. O que que tem aqui? Oh, outro cofre. Não, mas esse aqui funciona? Ué, é isso? É isso? Pera, não. Não faz sentido. Isso aqui não faz sentido. Pera aí. Como eu devo ativar aquilo ali? É sempre perto do cofre que tá o puzzle. Nunca é longe. Tem o certinho pra deixar aceso. Vamos dar uma olhada. Esse puzzle não parece que tem nenhuma dica não, mano. Esse aqui é provável... Que porra é essa, cara? Esse é provável que eu vá largar só pra lá. Ah, olha a merda aqui. Olha aqui. Eu já ia largar o puzzle pra lá. Olha aqui. Tá bom. Aqui faz um L. Pontinho, 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 pontinho. Tá, vamos lá. Memória fotográfica. Vamos lá. Vamos lá. E se eu consigo. Acho que eu consigo, hein? Aqui faz um L. Ih, mano. Já esqueci. Pontinho, pontinho, pontinho. Eu já esqueci. Vou voltar lá. É um L aqui. Pontinho, 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 pontinho. Beleza. Já esqueci de novo. Tá, vamos lá. Vamos olhar de novo. O L tá certo. O L tá correto. Um, dois, três, quatro. Tá, 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 tá. Beleza. Isso aqui é embaixo. Isso aqui é no segundo. Ok. É esse? Não é esse. É isso? Será? Vou pensar aqui. Não, não é isso. Talvez seja aqui. Não, não é aqui. Que estranho. Que estranho. Será que eu fiz de errado aqui? Na real, acho que é esse aqui que é o certo. Será que o L não é perto do daqui de cima? Vamos dar uma olhada de novo. Pontinho aqui no canto e pontinho ali no meio. Tá faltando um, porra. Tá faltando um pontinho. Esse era o erro. Faltava um aqui. Ah. Beleza. Mais uma carta. Não é a última, né? Archive. Não. Tem que completar todas. Beleza. Vambora. Fizemos o puzzle aqui. E eu querendo desistir. Na hora que eu vi que o puzzle não tinha nada ali, eu já quase fui embora. Oh, você baixa aí o cara ali, ó. Mano, eles não tiveram aqui na história principal. Eles não tiveram nessa empresa aqui. Tiveram? Caralho, mataram quem aqui, velho? Ah, mano. Vai me agarrar, mano. É óbvio. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Era óbvio. Uma erro já ocorreu. Por favor, espere enquanto a power está sendo restaura. Olha lá. Beleza, 20%. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Meu Deus, se eu passar aqui eu vou morrer. Não abriu ainda não vou passar mesmo assim. Nossa, mano. Eu não quero morrer. Tá quase. Vai, 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 vai. Caralho. Quase que eu morri. Meu irmão. Deixa eu encher minha vida. Ela enche a vida parada. Beleza. Cara, quase que eu fui embora agora. Naquele finalzinho eu me desesperei, cara. Foi ficando sem espaço pra fugir. Caralho, essa DLC tá muito boa, cara. Essa DLC tá melhor do que a história. O Sebastian e o Joseph tão trocando tiro com os caras ali, ó. Mas eles não tiveram aqui, cara, na história, provavelmente. Eu não me lembro deles estarem aqui. Ok. Ok. Make it convincing. Detectives! I'm here! I'm safe! Oi! Sebastian! Joseph! Joseph! Mobius. So they sent you to take the boy back. Caralho, Ruvik. And you trust them. Don't kid yourself. You're just as expendable as your partners are. As I was. After all I did for them. We'll see how loyal you are when you know the truth. Wow, ela tá... Essa era aquela parte lá. Então agora ela foi pega pelo Ruvik. Antes disso ela tava segura. Caralho, mano. Caralho, mano. Eu não sabia que era dividido entre capítulos. Eu vou... Eu vou trazer o próximo capítulo amanhã, galera. Beleza? Caralho, que foda, mano. Eu pensei que fosse tudo de uma vez só a DLC. Bom, essa foi a primeira parte da DLC. Eu falei que ia trazer tudo, mas porra, teve esse... Inesperado capítulo 1 aí. Vou trazer o próximo amanhã, beleza? Então, falou! Eu... 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 Obrigado.